Fala galera, que é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Exatamente galera, a gente trouxe recentemente um vídeo de Happy Wheels, vocês gostaram bastante E a gente então vai trazer mais um e mais frequência, já que aqueles vídeos especiais né Mark Eu e você juntos... Infelizmente acabaram né moço Um dia as coisas boas acabam, vocês sempre aprendem isso na vida Sim, foram 19 vídeos bem legais, você pode conferir na playlist lá, todos os vídeos vão ficar na história Eu e você jogando junto, uma coisa não é muito comum não hein Não é comum não moço, mas vamos começar um Happy Wheels Você não quer mais não, garoto? Quer não, quer ir embora Então galera, esse aqui eu vou começar com a Roda da Morte 2, meu Deus Ah, isso aqui é fácil galera, isso aqui eu tenho que rodar e bater o fogo na cabeça desses bichos aqui ó Eita Vamos ver se você é bom de mim Já foi um Olha aí Sai aqui e tchum Tchum Eita peraí Tchum Matei esse aqui Você tá demorando hein Mike Tô limpando ali aqueles pedaços de corpos da véia É, sei que tu tá Pai Noel, toma Errou Peraí galera, prendi a manha Esse cara aqui tem a cabeça dura hein Aí, agora foi Boa Leão Ah não galera, que trem chato Ah, também tô com agonia Olha Comi Aí galera Nossa, pô de 15 anos também né Tinha que dar jeito Eu não consigo tirar hein Eu também não Tá com mais agonia que eu sei O leão O leão? O leão? Eita Nossa Não entendi muito bem não hein Quando mais longe eu vou melhor Então peraí então Você tem que dar custo aqui galera 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 Me joguei Uh Uh Eu quero ganhar 5 ali ó Caraca, você foi bem sinceramente Os gordão fazendo a bola de canhão Vai gordão Ah não Voltei pro relax Quem que é o relax? Nem ganhei Relax Espanhol moço Agora foi alto Voa passarinho Vai vai Ah, pio de pai não Eu sou o pio de pai galera Tá bom Você é o pio de pai Ih rapaz Toma esse aqui velho Peraí Deixa eu concentrar Esse é divertido hein galera Esse eu gosto Esse eu gosto Tchum Nossa velho Olha só Olha ele enfiou no pip dele hein Pode falar outro negócio Outro nome Nossa Já toma essa aí hein Sai da minha cara Que sabão Peraí Ó Sai daqui menino Nossa Nossa que mentira Caramba Que sorte hein Esse velho aqui que matou o menino Você sabe quem pode matar o menino Sabe quem que é velho É só eu Nossa Caraca Cê viu A cabeça do cara no final É sinceramente bonito Vou bater uma Sala de palma aqui Tridente Fica a cabeça hein Eu dou um movimento Eu acho que uma cagada Também acho uma cagada hein Nossa cara Perdeu os braços As pernas Bem vindo Anão se mexa Sete Sete Pela patrocinação oficial De patrocinadores Do Mika Esther KS Eu que fiz esse mapa Olha esse cara De Tommy O time O nome dele é time Caraca galera A gente chama ele de Tommy Mas o nome dele é time Não vamos chamar ele de Tommy Pra sempre Oi galera Acho cagada esse não mexe hein Oi Meu coração E meu pedaço de De bosta A cabeça tá ali Ai meu coração sumiu Nossa Coração tá indo Não sei Coração é a parte principal Do corpo né Sempre surgiu seu coração moço Nossa Essa foi perto Não Nossa Eu acho muito cagada Esse cara fazer isso hein Deve dar agonia hein Nossa Olha isso 3 2 1 E O que vai acontecer Gol Gol aonde Gol do Brasil Caraca Ah bugou hein Ah não Caraca Eu tinha bugado Eu achei também Olha que carvão Que carvão hein Adiou Agora vai morrer Nossa galera Vocês querem ficar quantos anos Vem esse mapa Não sei também Nossa Caiu no canhão Que chutou Eeeee Agora acabou né Pelo jeito né Ué acabou Nossa Ainda existe mais Caraca Esse aqui demora hein Voltou O coração voltou Nossa Nossa Isso é bonito hein Caraca Que bonito Nem Eu gostei desse mapa Cara Esse Mika Eriks Ele é um Deus O teu nome parece Com o meu Jogando a espada roxa Não pera aí Não espada roxa não Não Talvez o mapa seja roxo Depois Olha você matou a Bonnie Sua mãe Você matou sua mãe hein Mike Por que a Bonnie minha mãe Não ali ó Your mother Papai não é O tio deleho Pera aí Matei hein Caraca Mentira hein Caraca Nem sei como você tem Que cara Mas você foi bem Mas também Sword Throw É muito fácil Não tem como perder Eu quero um desafio Mike Bottle run Bottle run É complicado Eita galera Não tem medo não O Tommy tá morto ali Não O Tommy tá firme ainda Eita De costa Faça de costa Também É isso É isso Nossa que cagada Que cagada Que mentira Eu fiquei só observando O momento que você ia morrer E não aconteceu Não Chegou Não morre não Aqui não morre não Aqui é o semelhão do futuro Já fomos Foi não Não foi não hein Caramba Não foi não Mas que é diferente hein Porque tem uma bola ali Nossa É um surf swing de uma bola Solta Solta Ah Tem como fazer Seu braço não né Não Você pegou pro swing Que cozinhe o braço Mãe Segura Ah não Esse aqui eu vou conseguir Esse aqui eu vou Eu acho engraçado Que eu fico imaginando A reação É tipo A expressão facial do Mike Ele não tem emoções Não tem emoções Não Oh Oh que não tem emoção Aqui Peck Ganhei esse meu braço Só eu tô até rindo Onde eu tô rindo aí Na vida real Na vida real Tô rindo Foi bom isso aí Vamos ver outro aí Vamos ver qual que você quer Salve o Obama Eu tenho que salvar o Obama E rapaz hein Tem que ser uma pessoa designada Esse cara que parece Sei lá Eu acho que esse cara Que ele parece Sei lá Espião secreto Agente secreto O James Bond Obama Nossa É muito bom Isso aí hein Mas Obama Ah Obama Que bom Obama é o gordão O gordão Não parece o Obama não Galera Eu nasci em 1977 Isso que é impossível Nem pera aí De primeira Ai ai Como é que se você ligar ali no negócio Na lateralzinha Só tá fazendo o teste Prendi Nossa BGA bomba ali hein Isso aí é difícil hein galera Sinceramente Isso aí vai ser um dos que eu vou realmente considerar impossíveis hein Nada é impossível Para John Maguire Maguire Nossa senhora Na bunda hein Cara Eu acho que no final O arpão foi o mais cagado hein Foi bem no lugar que não matava você hein Cara Você perdeu uma perna no meio do caminho Como assim Perdi caraca Eu nem vi essa perna Hostwing Relax Vocês caram conhecerem Relax É um cara que faz mapas Agora Que Meu Deus Que essa mulher aqui é o melhor rapaz Ou com o Merahope Swing O Alex é um youtuber espanhol Não é nada É sim Que burro Nunca vi não Já vi o galera Vocês nunca vi o tamanho não Eu vi já Então eu posso falar Ah não Weelex Weelex Pera aí Outro Nossa Essa gordona vai hein Ela tem coragem Segura Aí ó Troféão Aqui Entra aí Até onde vai Pera aí Então Eu tô chorando Ai Pera aí Essa mulher aqui É difícil Controlar Ela Ai eu tô chorando Galera Segura agora Agora vai Agora vai Desentala Aí foi Aí foi Ai ai Engraçado Ai eu tô chorando De rir Eu tenho que segurar No escabão hein Mike Segura no escabão Segurei Cabão Olha foi perfeito hein Oi Ela quicando Engraçado Weelex Sempre faz mapas perfeitos Esse não é o Weelex Não é o Weelex Nunca vi Weelex Segura Pera aí Caraca Que cagada Ai eu chorei De rir aqui na hora Ixi agora é complicado A gente vai ter que segurar E não se rarrar Aaaaa Aaaaa Ioooo Você que é grande hein Aaaaa 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 E aí o Weelex Que aneando ótimos mapas Né o Weelex Nossa eu chorei ele agora Inseramente Em caraca Esse mapa foi muito bom Foi bom Mas o vídeo é rápido Eu ficava por aqui né O nosso episódio Foi muito engraçado Essa parte Rapaz Melhor Sim Mas se você gostou do vídeo Deixem o favorito aqui embaixo Confira também a playlist Com todos os nossos vídeos De Happy Wheels Sim galera Então é isso Até mais E tchau Woo Woo